Quem é você? Pega um papel e uma caneta e vem fazer os exercícios para você saber mais sobre si mesmo. Primeiro eu quero deixar claro que existem coisas que nós vemos e que nós sentimos. Coisas que nós pegamos e coisas que nós pensamos. Isso se chama coisas concretas e coisas abstratas. Abstratas é tudo aquilo irreal, concreto tudo aquilo que é real. Para você descobrir um pouco mais sobre você mesmo, a gente vai começar com o que é óbvio, com o concreto, com o que a gente pega, com o que a gente vê. Para assim a gente conseguir entender aquilo que os nossos olhos não enxergam. Por quê? Pega o papel, pega uma caneta, eu vou fazer as perguntas e vou explicando para vocês. Ah, e você pode me enviar as suas respostas no meu e-mail para eu poder acompanhar o desenvolvimento de vocês, tá bom? Vamos para a pergunta número 1. Qual estilo musical eu mais consumo? Qual estilo de música eu mais escuto, que eu mais coloco no meu telefone, que eu mais gosto de ouvir, que eu mais gosto de cantar, que eu vicio a minha mente para ouvir? Coloquem aí. Dois. Como eu acordo? Acorda bem-humorado, acorda mal-humorado, já gosta de acordar e põe uma música, é feliz, precisa de esperar o corpo voltar, a alma voltar para o corpo. Como você é quando você acorda? Coloquei como eu sou, né? Três. Eu me alimento bem? Como que você se alimenta? Você come nas horas certas? Você come comida boa? Você come comida saudável? Você come mais besteira? O que é que você gosta de comer? Coloca aí. Quatro. Eu falo muito palavrão? Será que eu falo muito palavrão durante o meu dia, quando eu estou com raiva, quando eu estou nervoso? Na brincadeira? De forma esporádica? Pelo hábito? Porque meus amigos falam também? O ambiente que eu moro? Como que é o palavrão na sua vida? Coloca aí, se você usa muito palavrão. Cinco. Qual estilo de filme eu mais amo assistir? E quando eu faço essa pergunta, eu falo sobre você. Não é, ah, eu estou num relacionamento e meu marido só assiste filme de luta. Então, eu assisto filme de luta. É sobre, não o que você mais consome, e sim o que você ama no seu interior. Você com você mesmo, sozinho. Eu vou assistir um filme sozinha agora. Qual estilo que eu amo, que tipo, me alegra o coração? Eu, Paula, amo, por exemplo, comédia romântica. Drama com comédia. São filmes que eu gosto, entendeu? Que não é o normal de todo mundo. Seis. Eu me considero uma boa companhia? Eu sou uma boa companhia? Eu sou uma pessoa legal de conviver? Eu sou uma pessoa amiga? Eu sou uma pessoa divertida? Como que eu sou? Você é uma boa companhia? Anota aí. Sete. Eu sou uma pessoa. Filtro ou esponja? Tá, Paula, mas o que é uma pessoa filtro ou uma pessoa esponja? O nome já diz, né? Quando você é uma pessoa que é uma boa ouvinte, as pessoas vêm desabafar com você? Você é uma pessoa que pega todo o problema dela e carrega esse problema com você, se tornando uma esponja? A esponja, quando põe na água, ela não absorve a água? Ela fica pesada de água? Até você ir lá e ia fazer assim nela pra poder a água cair? Então, é o efeito esponja, quando você pega e você carrega o problema dos outros, absorve aquilo pra você. Ou você pode ser filtro, que é o quê? Passa por você a informação, mas você não guarda pro seu coração, você deixa com que aquelas informações vá embora, não faz parte da sua vida, não faz parte de você. Você escuta, você aconselha, você abraça, mas você filtra o que você vai levar com você e o que você vai absorver pra você. Então, responda aí. Eu sou filtro ou eu sou esponja? Qual eu sou quando escuto um problema de alguém, quando recebo um problema de alguém? Eu filtro e fico comigo só o que é meu? Ou eu absorvo e carrego comigo aqueles problemas? Número oito. Eu sou mola ou eu sou âncora? Tá, Paulo, o que é uma pessoa mola ou uma pessoa âncora? Uma pessoa mola, se você é uma pessoa mola, é uma pessoa que quando alguém vem te pedir uma ajuda, um conselho, te contar uma novidade, te contar um problema, falar com você, você joga essa pessoa lá pra cima. Às vezes a pessoa tá pra baixo e você joga a pessoa lá pra cima, mostrando pra ela que ela é capaz, que ela pode, dando conselhos bons, sábios, maduros, afirmativos. Ou você é uma pessoa âncora, que quando alguém vem até você, te fala alguma coisa, você prende ela, a pessoa acha que ela tá naufragando, que ela acha que ela tá no topo, mas ela não tá saindo do lugar. Por quê? Porque você tende a olhar mais com aquele olhar pessimista, de que as coisas não dão certo, de que é melhor não tentar, de que isso não vai não, não é muito legal. Se fosse você não tentava, se fosse você não fazia, se fosse você tomava cuidado, que isso aí não é uma pessoa que puxa a outra. Então responde aí. Eu sou mola, eu faço bem pro próximo, quando alguém tá pra baixo, perto de mim, eu jogo essa pessoa pra cima. Ou eu sou âncora, a pessoa tá mal, perto de mim, eu deixo ela pior ainda. Tipo, junta duas pessoas no problema e nós duas estamos no problema. Responde. Nove. Eu tenho o hábito de me olhar no espelho? Responde. O que eu sinto quando me olho no espelho? Então você vai olhar no espelho e vai responder. A resposta que você vai dar, presta muita atenção, a resposta que você vai dar pro espelho diz muito sobre a pergunta de cima. Por quê? Porque se você se olha no espelho e o que você vê não é legal, você, hum, nossa, tô acabada, tô feia, meu nariz tá feio, não gosto de mim, não gosto disso, não gosto daquilo, olhando pro concreto e não pro abstrato, olhando pra si na visão física, como a gente é e não como a gente é no corpo físico e não como a gente é quando é pra falar com o outro, pode ser que você está sendo uma âncora para si mesma. Porque quando você olha no espelho e você não se coloca pra cima, você não se joga pra cima, muito pelo contrário, você sobrecarrega, significa que quando você se olha, você se puxa pra baixo. E se você faz isso com você, provavelmente você faz isso com as pessoas à sua volta, mesmo que você não queira, mesmo que de forma inconsciente. Então, presta muita atenção na resposta que você vai ter, porque vai falar muito sobre quem é você. E dez, eu frequento lugares que eu gosto. Eu vou em lugares que eu gosto, eu gosto de shopping, eu vou no shopping, eu amo cinema, eu vou ao cinema, eu amo teatro, eu vou ao teatro, eu amo ficar em casa, fica em casa. Eu vou dar uma de brinde pra vocês, uma última, uma última, né, produção, pode? Essa é boa também. O meu guarda-roupa é organizado? Minhas roupas são organizadas? Quando eu abro assim, ó, eu sou feliz com o que eu vejo? Tá tudo no lugar, tá tudo bonito, tá tudo certinho. Você é uma pessoa organizada com seu guarda-roupa? Bom, eu faço essas perguntas pra vocês, gente, por quê? Porque a gente precisa entender que antes da gente enxergar o que não é enxergável, o que é sentido, o que é pensado, a gente precisa entender e visualizar e saber quem é, no que a gente vê, no que a gente enxerga, no óbvio. Então, aqui, a minha mão é o óbvio. Atrás da minha mão, as entrelinhas, entendeu? É o irreal, é aquilo que o nosso pensamento, o nosso sentimento tem. Se a nossa frente tá toda bagunçada, se quando a gente abre o nosso guarda-roupa, o nosso guarda-roupa tá bagunça, nossa casa tá suja, as vasilhas estão empilhando, de tanta bagunça, e esse hábito, ele fala sobre, ele reflete sobre a desorganização que você tem dentro de você mesmo. Como você vai conseguir organizar os seus planejamentos, os seus sonhos, as suas metas, o seu lado profissional, conseguir estudar, focar naquilo que você realmente quer dentro da tua mente, se o que você enxerga, se o que você vê está totalmente desorganizado. A sua desorganização é um reflexo do seu interior, entendeu? Então, se você é uma pessoa que tem preguiça de lavar as vasilhas que eu acabei de comer, eu não consigo acordar e puxar o lençol da minha cama e deixar a minha cama estendida todos os dias, eu não consigo lembrar de jogar o lixo fora, isso significa que internamente você não consegue seguir um objetivo, que você não consegue ser firme no relacionamento, que você não consegue colocar as suas ideias e os seus ideais num projeto e levar ele até o final, muitas vezes ele pode ficar inacabado, pode ser que você queira começar a ler um livro, mas você não consegue terminar de ler um livro, entende que o que você está vendo, que os seus olhos enxergam, fala muito sobre o que você não vê. Então, começar a organizar o seu lado externo é essencial para organizar o lado interno. A gente acaba por aqui, eu acredito que já fiz os exercícios de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixem nos comentários, me mandem a resposta de vocês no e-mail para eu poder estar acompanhando as respostas e saber mais sobre vocês, entender se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Se tiverem ou não tiverem, eu vou estar aqui porque essa é a minha essência, o que eu quero fazer a partir de agora, não ter vídeos apenas atuando, contando monólogos e trazendo a rádio, como falando sobre o desenvolvimento pessoal e trazendo exercícios para isso, para o vídeo ficar dinâmico e para a gente colocar em prática de verdade, não ficar só falando, sim praticando o que a gente fala. e eu encontro vocês na próxima semana com mais um vídeo de desenvolvimento, tá bom? Um beijo e encontro vocês lá.